É hora de escolher Ser ou não ser O tempo não espera Cristo breve voltará É tempo de escolher Renunciar ou aceitar As marcas deste mundo Que nos sequestram de Deus Está voltando O rei está voltando Tome uma decisão agora Luz ou trevas, o que vai ser? Tome uma posição agora Seja separado para Deus Não negue a sua fé Se os covardes te trairem Pela verdade que você vive Se te pregarem numa cruz Esse é o momento de mostrar Que você é Consagrado ao viver Exclusivo para Deus Se o pecado te tentar Mantenha a sua fé Escolha ser santo Por amor ao seu Senhor Quando o mundo te afrontar Se o pecado te der Mantenha a sua fé Escolha ser santo Seja santo como Deus Seja santo como Deus é santo Viva como Ele aqui viveu Esse é o desafio que você tem que enfrentar O seu testemunho o céu reconhecerá Se os covardes te traírem Pela verdade que você vive Se te pregarem numa cruz Esse é o momento de mostrar Que você é Consagrado ao viver Exclusivo para Deus Se o pecado te tentar Mantenha a sua fé Escolha ser santo Por amor ao seu Senhor Quando o mundo te afrontar Se o pecado te der Mantenha a sua fé Escolha, escolha ser santo E vive-se para ser um vaso de honra Santificado, preparado pra Deus usar Fuja das armadilhas do mundo Escolha ter a marca de um cristão Escolha Não tolerar Não tolerar Renunciar Se o pecado te tentar Mantenha a sua fé Escolha ser santo Santo, santo Santo, santo Pura, pura, pura o Senhor Santo Santo. 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 Soto. Santo. Deus teателя Voas mensagens. Cândalo se agasta Voas mensagens. Voas mensagens. Servo��을 pag fürs Voas mensagens. Encuentos Voas mensagens. E Vın Seguintei o velho homem Abandonei o pecado de vez Decidi abrir mão das minhas vontades Recebi o chamado de Deus E hoje eu sou uma nova criatura E digo não à iniquidade Eu faço parte da geração Que levanta a bandeira da santidade Eu fui ungido e separado Para ser um instrumento Nas mãos do grande eu sou Meu desejo é ser santo Como santo é o Senhor Eu faço parte de uma geração Que diz não ao contrário Não ao pecado Eu faço parte de uma geração Que morreu para o mundo Para viver na presença Eu faço parte de uma geração Que diz não ao pecado Eu faço parte de uma geração Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo Para viver na presença Que morreu para o mundo Eu faço parte de uma geração Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo Eu faço parte de uma geração Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo Para ser um instrumento Para ser um instrumento Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo Que morreu para o mundo O oposto do mundo O oposto do mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador De bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é um templo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renúncia, meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim E uma hora Ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más compensações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é um templo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renúncia, meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renúncia, meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renúncia, meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama E me chama Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo Eu escolho o Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Amém. 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 O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, tua face quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus O meu melhor quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Vem me envolver, tua face quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer, meu coração Quero conhecer, meu coração Quero exalar mais de Deus Eu quero sim, eu quero sim Vem me envolver, meu coração Quero mais de Deus Quero mais de Deus Quero mais de Deus Quero mais de Deus Aleluia Se o meu corpo errar o caminho Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, tua face eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Venho sede de Deus Quero conhecer, quero exalar Mais de Deus Quero mais de Deus Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. 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 Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Pra me derramar E me entregar Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Não dá mais pra ficar do jeito que está Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar Profetas verdadeiros como Daniel Que honram o chamado como Samuel O amor de muita gente já se esfriou A uniquidade a muitos se multiplicou Amantes de si mesmos é o que mais se vê Mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer É hora da igreja se manifestar Lutar contra o pecado e denunciar Aqueles que distorcem o que a Bíblia diz Que tentam infiltrar na igreja os seus artes É tempo de viver em santificação De se entregar a Deus de todo o coração A noiva amada preparada deve estar O pecado e todo o pecado Em teu nome eu preguei Eu orei Demônios Demônios expulsei De se entregar a Deus De se entregar a Deus de todo o coração A noiva amada A noiva amada preparada deve estar Santidade Santidade no olhar Santidade para vencer o pecado e todo o mal Santidade para crer no que é sobrenatural Santidade para esperar a promessa se cumprir Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir Santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz Santidade para subir Santidade para poder $1 Santidade para esperar a promessa se cumprir Santidade ao caminhar, aos impulsos resistir Santidade ao se entregar, ao tomar a sua cruz Santidade pra subir ao encontro de Jesus Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro Vão ouvir Jesus dizer Vinde, vinde benditos de meu Pai E possuir por herança um reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Eu não quero perder tempo com palavras vanas Eu não quero me envolver com o que não for de Deus Vamos fazer diferença, sal da terra e luz do mundo As trevas estão cumprindo a terra, mas sobre você e eu Brilhe a glória do Senhor Eu não quero perder tempo com palavras vanas Eu não quero me envolver com o que não for de Deus Eu quero ser santo, quero ser puro, quero ser puro Cobrir com o teu manto, cobrir com o teu manto Eu quero os meus muros O meu coração Te entregarei O meu coração Te consagrarei O meu falar O meu pensar O meu sentir Verdade, verdade O meu olhar O meu tocar O meu agir Tudo que eu fizer Tudo o que eu fizer Pra ti Tudo o que eu fizer Tudo o que eu fizer Será Pra ti Você crê que Deus não tá neste lugar? O Senhor tá te visitando agora Receba aí, ó O toque do Espírito do Senhor Receba a unção de Deus na tua vida A unção pra ser diferente Pra fazer diferença no mundo Pra andar como Jesus andou, amém? Eu quero isso da minha vida E quero isso pra você também Só se for assim Eu não quero perder tempo com palavras vanas Eu não quero me envolver com o que não for de Deus Eu quero ser santo, santo Eu quero ser puro Cobrir com o teu manto Me quero ser puro O meu coração Te entregarei Eu já te entreguei, Senhor O meu coração Te consagrarei O meu falar O meu pensar O meu sentir É verdade, é verdade O meu olhar O meu tocar O meu agir Tudo o que eu fizer Será Será Pra ti Meu Senhor Tudo o que eu fizer Será Pra ti Hoje é dia de renovação Dia do novo é de Deus O meu coração Veja O meu entender Tudo o que eu fizer É uma Era Na corte do Egito ou na casa de César Na Babilônia eu sei que não é meu lugar Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares Nem me iludo com uma festa de Beltsazar Porque eu não cedo, nem retrocedo Estou decidido e não volto atrás Estou firmado, estou seguro Eu sou um santo lutando contra o pecado Santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo Porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo Porque santo é meu Senhor Na corte do Egito ou na casa de César Na Babilônia eu sei que não é meu lugar Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares Nem me iludo com uma festa de Beltsazar Porque eu não cedo, nem retrocedo Estou decidido e não volto atrás Estou firmado, estou seguro Eu sou um santo Eu sou um santo lutando contra o pecado Santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo Porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo Porque santo é meu Senhor Eu sou um santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Yeah, yeah, yeah Em meio à multidão se destaca uma geração escolhida pra vencer Chamados loucos são, mas deles este mundo não é digno Não quero ser mais um, eu tenho um elemento em comum Tua santidade, santidade Não quero ser mais um Eu vou fazer a diferença em qualquer situação Eu vou correr por todo mundo Levando a tua salvação, salvação Até que todos ouçam que tu és Deus Que tu és Senhor Em meio à multidão se destaca uma geração escolhida pra vencer Chamados confusão, mas deles este mundo não é digno Não quero ser mais um, eu tenho um elemento em comum Tua santidade, santidade Não quero ser mais um Eu vou fazer a diferença em qualquer situação Eu vou correr por todo mundo Eu vou correr por todo mundo Levando a tua salvação, salvação Até que todos ouçam que tu és Deus Que tu és Senhor Não quero ser mais um Não quero ser mais um Desenvolvimento em comum Não quero ser mais um Desenvolvimento em comum Não quero ser mais um Não quero ser mais um Não quero ser mais um Neste mundo Não quero ser mais um Não, não quero ser mais um Eu vou fazer a diferença em qualquer situação Eu vou correr por todo mundo Levando a tua salvação, salvação Até que todos ouçam que tu és Deus E que tu és Senhor Eu passo por luta Até tripulação, mas nunca sou vencido Eu tenho vida de oração Porque eu sou crente Porque eu sou crente Não vou colar na prova Eu quero a estudar Tenho a mente de Cristo Eu sei que eu vou lembrar Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Não importa se me xingam ou inventam um apelido Bastinho, grande ou corpo Eu sei quem sou em Cristo Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Pode pedir, toca, Raul Ou seja lá o que for Não vou nem me incomodar Eu faço parte do louvor Porque eu sou crente 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 Pode ser o mais bonito, mas espero pra casar O quê? Espero pra casar Espero, espero, espero pra casar Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Antes eu era tímido, até por telefone Hoje é tudo diferente, me chamam de megafone Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Eu quero ouvir porque eu sou crente 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 Porque eu sou dente Última vez Porque eu sou dente 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 Parabéns Joga a mãozinha pra cima Não abra mão da sua promessa Vai, 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 sai do chão Não tenha pressa Não abra mão da sua promessa Não, não tenha pressa Não abra mão da sua promessa Não, não tenha pressa Não abra mão da sua promessa Não, não tenha pressa Assim, ó A onda agora é só ficar E no namoro tudo rolar Sem compromisso e sem razão Da sua bênção não abra mão A onda agora é só ficar E no namoro tudo rolar Sem compromisso e sem razão Da sua bênção não abra mão E Deus tem o tempo certo pra você Vai pegar pro quê? Vai pegar pro quê? E Deus tem um bom encontro pra você Se desesperar pro quê? Se desesperar pro quê? Deus tem o tempo certo pra você Vai pegar pro quê? Vai pegar pro quê? Deus tem um casamento pra você Não abra a mão da sua promessa Olha a coreografia, só alegria Espera, 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 espera Espera, 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 espera Se liga só! A onda agora é só ficar E no namoro tudo rolar Sem compromisso, sem razão Da sua bênção não abra mão A onda agora é só ficar E no namoro tudo rolar Sem compromisso, sem razão Da sua bênção não abra mão E Deus tem o tempo certo pra você Vai pegar você E Deus tem um bom encontro pra você Se desesperar por quê Deus tem o tempo certo pra você Vai pegar você Deus tem um casamento pra você Se jogue, se jogue, se jogue Não abra a mão da sua promessa Quero ouvir vocês aí Vai! Não abra a mão da sua promessa Não, não tenha pressa Mãozinha pra frente Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera, espera A vida é difícil, você sabe por quê Enquanto uns oram, outros vão pra TV Mas em meio a luta levanta-se uma geração que é fiel Fiel até o fim Na escola, no trabalho ou em qualquer lugar Nas pequenas ações a santidade está Geração separada e ungida, radicalmente fiel Fiel até o fim Quem será fiel até o fim E subirá no monte do Senhor Quem levanta as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Dança de alegria sem parar Quem será fiel até o fim Subirá no monte do Senhor Quem levanta as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Dança de alegria sem parar Fiel até o fim Não se sinta sozinho, olhe ao seu redor Seus irmãos e amigos não te deixam só Fiel até o fim Permanece e obedeça mesmo Quando você não sabe o porquê Fiel até o fim E quem será fiel até o fim E subirá no monte do Senhor Quem levanta as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Dança de alegria sem parar E quem será fiel até o fim E subirá no monte do Senhor Quem levanta as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Dança de alegria sem parar Fiel até o fim E eu serei fiel até o fim E subirei no monte do Senhor Levantarei as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Eu danço de alegria sem parar E eu serei fiel até o fim E subirei no monte do Senhor Levantarei as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Eu danço de alegria sem parar Eu serei fiel até o fim Eu serei fiel até o fim E subirei no monte do Senhor Levantarei as mãos para adorar Mesmo com vontade de chorar Eu danço de alegria sem parar Fiel até o fim Fiel até o fim Fiel até o fim Fiel até o fim Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Em breve Muito em breve Muito em breve É tempo de viver Em santidade Devemos andar Em santidade O noivo já vem Ele vem Ele vem Parece não haver mais esperança No arrebatamento pouco se ouve falar Muitos já não suportam ser provados E na profecia deixam de acreditar Parece que o céu já decretou sentença De Deus a ira contra o homem se acendeu Problemas se multiplicando o mundo afora Destruição e morte Sinais na terra e no céu Parece que o pecado já não é pecado Por isso muitos vivem a se corromper Perderam a reverência pelo que é sagrado Já não sabem que pro abismo seguem a perecer Parece que o amor já tem se ausentado Do coração de muitos que se declaram cristãos Mas a palavra de Deus viva permanece E em todo o tempo nos exorca para a santificação Santidade Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Santifica, purifica, possa, veste mão no sangue Do cordeiro Porque já está às portas O que é santo e verdadeiro Pra buscar sua noiva amada Ele vem Ele vem Desperta, levanta E prepare as lamparinas Pois é quase meia-noite Ouça o som da buzina E o mensageiro Tocando a trompete Anunciando Que ele vem Que ele vem Que ele vem E qualquer que tem nele esta esperança Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Vigiai Porque não sabeis a hora em que adivinha o vosso Senhor Jesus está voltando Prepara-te Para te encontrares com teu Deus Santidade É tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Ele vem buscar sua noiva adornada A fiada, a eleita guardada A esposa tão amada Escolhida, separada, reservada Resgatada pelo sangue do Cordeiro O fiel e o verdadeiro Ele vem Santidade é tempo de viver Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele 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 vem Sei o que é deserto e o que é prova, o que é vale, o que é cova Também sei o que é o agir de Deus Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha Ser perseguido só por ser fiel Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei Quantas lágrimas pra escrever a minha história Mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei Nos momentos de sofrimento e dor O meu Deus me ajudou E por isso eu aqui cheguei Eu enfrento a arcada e desafio a mal Eu pego a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias, pode alguém não gostar Pode até me chamar perturbador de Israel Sou mais um João Batista, não aceito o pecado E não tenho medo da repercussão Deus me chamou para ser um profeta Não escondo a verdade, não me vendo não Sei que Deus é comigo, sei que eu sou um tido Eu fui separado, sou o vaso de Deus Paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Eu enfrento a arcada e desafio a mal Eu pego a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias, pode alguém não gostar Pode até me chamar perturbador de Israel Sou mais um João Batista, não aceito o pecado E não tenho medo da repercussão Deus me chamou para ser um profeta Não escondo a verdade, não me vendo não Sei que Deus é comigo, sei que eu sou um tido Eu fui separado, sou o vaso de Deus Paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel Eu não me arrependo das coisas que fiz pra ser fiel ao meu ser Senhor, eu não me arrependo das lágrimas que derramei por amor a sua obra Custo o que custar Não abro mão de ser fiel a Ele E se for preciso eu enfrento tudo de novo Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel 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 Amém.